O acidente aconteceu pouco depois das 6 da tarde de ontem na BR-364 na altura do quilômetro 127. Entre Naveslândia e Aparecida do Rio Doce, quando o condutor desse veículo Gol, Vandilson Batista Ferreira, 27 anos, perdeu o controle e bateu nessa árvore. A esposa Aline Ferreira Batista, 18 anos, e a filha do casal com um ano, foram arremessadas para fora do veículo, ficando no meio da pista. De acordo com informações de familiares no local, Vandilson teria saído do carro, mesmo ferido, puxado Aline, que teve morte instantânea, para a lateral da pista e protegido a filha. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o hospital em Rio Verde. O IML compareceu ao local para a perícia e remoção do corpo. A pista ficou parcialmente interditada durante a espera dos procedimentos. O trânsito foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal. Chovia na hora do acidente.